E aí meus amigos, viemos aqui no cachuchinho carregar uma manieira, uns pantalhete, cê tá doido, 50 mil quilos, é, cadê o rato, o rato tava lá gritando lá, tu é doido jovem, pegar uma madeirita, caindo o pantalhete, o bom que ela dá bem quadradinho e bem certinho, só eu pedi pro cachuchinho, puxar um pouquinho isso aqui pra ficar, pra ficar retinho, que ela ficou mais, mais pra dentro, pra drento. Ô rato, ô rato, ô rato, aparece aí minha, ô rato, vagabundo, é, esse rato é com medo, cê tá doido jovem, carregar aqui e depois se jogar, sair em casa, abastecer, tomar um banho, pegar uma roupa, achei que nem ia carregar hoje, mas vai dar boa. Aí ó, será que tem poeira? Não, não. Aí, tu é doido jovem, tô com uma roda de fiera aqui, ó, que ela rachou, pintar de rosa essa roda. Eu deixei som de farol, tudo ligado, depois vai bater chave, daí não pega. Ó, meu som acho que queimou, queimou a saída do áudio, do áudio, sei lá como é que se fala, porque as cornetas não estão funcionando, acho que, eu acho que vai começar, não sei lá. Bom dia! Aqui estou mais um dia, meu Deus! Com muito sono, agora é 5 e meia, minha câmera está suia, parece? Não sei lá se está suia ou não, acho que está. E olo? Acho que agora deu bora. Sentado, velho. Saiu ontem, aí, era meia-noite, me falo, saiu tarde, só pra ver com a vela, cara. Aí, vem, 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 vem. Eu tive a terra do 90, mas morrendo, só no 90. Aí, cheguei no 90, ali na posta, ali, o quê? Assim, uma vaguinha, assim, bem na entrada do bote, falei, é aqui mesmo que eu vou tirar um bote. Aí, dormi com 40, me deu tocha. Cheguei lá, era 4 e meia, agora é 5 e meia. Eu acho que eu dormi com 40, por exemplo. 2 e meia, mas já ajudou, porque eu estava babando, hein, só, né? Pegar louço jogado, hein, pô. Pro Santo Amaro, falei, eu vou descarengar, mano. Tem que pegar raposo, sabe? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você tá doido. Tô encostando essa sombra aqui, quem vai dormir tá aqui, né, meu velho? Dormi só 40 minutinhos essa noite, velho. Você vai doido. Só por Deus. Tu é doido. Vem, que hora, vem. Vou tirar essa rafinha aqui. Do nosso amigo para eu descarregar. Estou com o quilô. Olha o que estava calçando no meu vídeo. Estou cagado da fome. Estou só por descarregar aqui, né, você vê o frete, encostar ali e lá tomar um café. Eu vi que tem uma barraquinha lá de um cara que faz esse lanche pesado. E depois botar pra dormir, né, que ninguém é bobo. Eu quero é dormir, jovem. Você tá doido. É, meus amigos, estamos aí, ó. Nem sei onde é que eu tô. Só sei que, se eu não me engano, aqui é o aeroporto de Interlagos. Eu acho, né, eu acho. Se eu não estou enganado. Ai, esses ônibus, eu tô, ai, é. Se o cara não der espaço pra eles, hein, lembrando tudo, cara, de arrasco. Você tá doido, moço. Ai, ali na moca, ali na Decafé, carrega uma carguinha de chapa de ferro lá pra coca. Aí, terminei. Aí, agora eu não sei, vira a direita. Será que é nessa direita ou na outra direita? Que é nessa direita. Ai, 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 ai. Era aqui nessa direita. Era não, né? Vira a direita na rampa de acesso. De não sei o que. Tá, beleza. Se tu andar aqui, eu vira a direita. Senão, não tem como. Virar. Será que é nessa rampa de acesso? Já pra 40. Eu acho que é. Mas se não, tem certeza, porque não tem outra lá pra frente. É nessa minha, amor. Você tá doido lá, carregar carguinha e depois se jogar, pô. Pra casa, né? Ninguém é bobo. Mantenha-se à direita na bifurcação. Tô certo, tô certo, tô certo. Meu Deus. Ai, ai, ai. E aí, pra mim, tá lá carregado, porque eu fiquei vazio cedo, né? Fiquei vazio, era oito e meia. Era oito e meia, nove horas. Só que, eu acabei mais, melhorado, aí tava conversando com ele, eu tava com muito sono e dormi. Fiquei. Aí, ele mandou um salto lá, ligou e eu nem me acordei meio dia e meia. Ele falou, bota pra lá que dá tempo. Ele tá indo. Tá bom, né, meu Deus? Tá cansado, né? Sem meia a noite de casa, ó, antes. Aí, eu vim quarenta minutos, só ali, ó, os noventa, ali. Aí, eu cheguei lá na entrega, era oito horas. Dois. É boa, tia, boa, tia, boa, tia, boa. Aí, vai dar boa, né? Dá só o outro. Só o outro. Dá um quadrezinho. Dá um quadrezinho.